Estou gravando A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou dar um bom dia aqui por todo o amor que você tem nos deu. Obrigado muito. Se eu meia, em nome de meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, Eu vou falar com quem está aqui. As pessoas que você não vê porque estão trabalhando em ambos os lados da escala. Behind você, above nós. Behind a escala. Under o escala. Quem sabe, talvez... Under os seus cintos. Esses pessoas que escolheram trabalhar em escura. Para que nos brilhasse ainda mais brilhante. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigada. Eu amo vocês. Muito obrigada. Tchiamo! Eu sei que eu estou falando muito hoje. Mas... Mas... Eu posso te dizer uma vez mais... Quanto eu amo vocês... Em melhor forma. Em melhor forma. Em melhor forma que eu posso. Eu posso te dizer um bem-tele. Eu queimando. Eu quero IsShe. Eu posso te dizer uma vez mais. Eu tenho uma vez mais, você nunca me enoja. Eu tenho um bem-tele. Eu posso te dizer um bem-tele. Eu posso te dizer um bem-tele. Eu posso te dizer um bem-tele... I can't hurt falling in love with you Can't I stay? Would it be a sin? But I can't hurt falling in love with you But I can't hurt falling in love with you You, 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 you You, 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 you You, 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 you You, 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 you How it is? Eu acho que foi a primeira vez.